Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Caio, aluno da ESCIS e faço parte do quarto ano também. Eu sou Isabela Lencar, sou aluna de enfermagem da ESCIS no quarto ano. Nós tivemos Karine Cardoso como nossa orientadora e a Sheila Borges como a nossa colaboradora. Nosso trabalho foi o perfil clínico epidemiológico de indivíduos com peritonite, submetido a diárias peritonial em um hospital público do Distrito Federal. A doença renal crônica é um termo geral para alterações heterogêneas que vão prejudicar a estrutura e a função renal do indivíduo. A doença renal crônica terminal necessita de tratamento como um diárias, diárias peritonial e um transplante renal. A diárias peritonial destaca pela facilidade e acessibilidade proporcionando maior comodidade ao paciente. A DP corresponde ao manejo da filtragem com uma bomba natural que vai substituir a função renal deste paciente. Alguma das complicações da diária peritonial é a peritonite, que é uma inflamação que vai acometer o revestimento da cavidade abdominal. São fatores de risco, aspectos socioeconômicos, presença de infecção de túmulo ou sítio, que servem do cateto peritonial, entre outros. São sinais de peritonite, alteração na cor e aspecto do líquido adenado, febre, dor abdominal e diminuição do apetite, entre outros. 75% das complicações está relacionado à peritonite. 16% da mortalidade está associada a essa infecção. Aferta o funcionamento e a continuidade do tratamento. Episódios severos de peritonite podem levar à lesão da membrana peritonial, favorecendo para uma falência da diária peritonial. Nós tivemos como objetivo analisar o perfil clínico epidemiológico de indivíduos acometidos por peritonite relacionado à diária peritonial em hospital público do Distrito Federal. Nós tivemos um estudo transversal retrospectivo. Critérios de inclusão foram portadores de DRC com peritonite no período de janeiro de 2019, a junho de 2021, ambos os sexos, idade maior que de 8 anos. Os critérios de exclusão foram portuários ilegíveis, inexistentes ou não encontrados. Diagnóstico de peritonite anteriormente a junho de 2019 e após junho de 2021. Colaternidades foram portuários físicos, eletrônicos e questionários semestruturados. Além disso, utilizou-se o software, o software, o software, né? Estético Package for Social Science, né? Para a própria análise de dados. Nós tivemos na Unidade de Nefrologia do Hospital de Nova Iorque de Aguatinga, nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa ESCAS-FETEX. Nós tivemos uma amostra de 24 pacientes, sexo masculino, idade de 60 anos ou mais, raça branca, ensino médico completo e rindo familiar entre um dos salários mínimos. Nossa bactéria foi inteira com os salicais de maior prevalência. Nessa tabela, nós tivemos umas variáveis de participantes em relação ao peritonite confirmado laboratoriamente. Não tivemos significância estatística P neste estudo. Nós acreditamos que a limitação foi por conta de uma amostra pequena. Em questão aos gráficos, né, o próprio destino desses pacientes, em sua grande maioria, seguiu-se pelo próprio tratamento, prosseguida pela própria hemodiálise e seguida pelo óbito. Em questão à doença de base, a gente conseguiu ver que a maioria dos pacientes tinham pressão alta e também tinham pressão alta juntamente com a própria diabetes, né. Em questão ao tempo de uso da própria diálise, geralmente esses pacientes que tinham essas próprias infecções eram maiores que um ano e menores que cinco. Nós tivemos uma prevalência de culturas positivas. Perfil das bactérias foram grãos positivos para peritonite. A maioria dos pacientes utilizam técnica de treinamento. Relato dos indivíduos tendo uma boa aceitação terapia. Sugere-se o retreinamento dos indivíduos que apresentarem peritonite. Contribuição para a qualidade do serviço de DP da URT. E nós agradecemos imensamente todos os servidores, residentes e os nossos colaboradores que nos ajudaram. Obrigado. 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 Obrigado.